Hello my friends, aqui é o Edilson no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Bom, Receita Federal dos Estados Unidos procura empresa para rastrear Monero e Bitcoin. Bom, primeiro esqueci de falar, cripto estil para gravar suas palavras de recuperação no Aço, Cripto BR para comprar sua Trezor One e ter na pré-venda e ganhar um curso. E Trezor Type Bitcoin Trade para você comprar Bitcoin a partir de 50 reais, inclusive nos finais de semana. Bom, vamos lá. A Receita Federal dos Estados Unidos... Ah, deixa eu fazer só um adendo ainda. Eu não respondi os comentários do vídeo que eu fiz ontem, tá? Então, eu estou fazendo esse vídeo sem ver os comentários. Provavelmente bombou, provavelmente bombou não, né? Bombou, tem mais de 70 comentários até quando eu vi. Ah, mas eu ainda não respondi. Eu vou responder depois que eu fizer esse vídeo aqui. Eu tenho outras coisas para fazer. Mas, aí eu vou responder e provavelmente eu faço um outro vídeo resposta. Enfim, claro, vai ter críticas. O povo é fogo, né? Gosta de cair numa cilada. Mas, enfim, o golpe está aí. Cai quem quer. Bom, a Receita Federal dos Estados Unidos está se preocupando com as criptomoedas privadas e novas tecnologias no Bitcoin. É o que mostra um documento do Departamento do Tesouro do Conjunto IRS, ou seja, a Receita Federal dos Estados Unidos. Então, a divisão criminal do IRS está procurando ferramentas para monitorar as moedas de criptografia privadas, como modelo, Zcash, Dash, Green, até mesmo a segunda camada do Bitcoin, a Light Network e o Ethereum. O órgão busca uma ferramenta pelo qual o governo, pelo que sabemos, não existe com as seguintes qualidades. Olha a bobeira dos Estados Unidos. Um protótipo interativo fornece uma guia para transações cluster. O guia é uma interface gráfica, no caso, né? Envolvendo usuários semelhantes fornecidas para empresas de China Analyze, CyberTrace, Coinbase e Elliptic, mas com moedas de privacidade e tecnologia de ofuscação. Associação distribuída de endereços de usuários, indivíduos ou entidades suspeitas ou conhecidos por envolvidos em atividades nefastas. Fornecer uma biblioteca de endereços de razão distribuídos associados a nomes de usuários envolvidos em atividades nefastas conhecidas como suspeitas. Ou suspeitas, né? Fornecer OSINT, informações de pesquisa sobre usuários identificados. Possui mecanismo de compartilhar pesquisas investigativas entre investigadores. Capacidade de importar e exportar dados investigativos em vários formatos de arquivos, por exemplo, CSV e JPG. E uma estimativa do custo e retorno do investimento no ROI. Olha aí, eles querem o retorno de investimento, ou seja, querem pegar as moedas da galera. Beleza, se o cara cometeu um crime, vamos supor, enganou alguém ou alguma coisa desse tipo, beleza. Crime é uma coisa, você ter criptomoedas é outra e querer sua privacidade. Isso aqui são duas coisas bem distintas. O Bitcoin não te dá o direito de você fazer qualquer coisa que você quiser. E sim de você manter o seu dinheiro longe das garras do governo, que é isso que a gente quer. Não para cometer crimes, igual eu falei. Então, a divisão criminal responsável por investigar possíveis violações criminais, lei de impostos, lavagem de dinheiro, sigilo bancário e crimes financeiros relacionados, a CI é líder global em investigações criminais, cibernéticas envolvendo criptomoedas e vários ativos digitais, afirma o documento. Então, a agência governamental, no entanto, deixa claro que a requisição é meramente informativa e não necessariamente demonstra um comprometimento no desenvolvimento de qualquer solução. Falta de participantes? Bom, provavelmente a RRS não verá muitos concorrentes no rastreamento em algumas moedas. Apesar de eu ter análise monitorar o Bitcoin, a Bitcoin Cash, até mesmo o ZCash e Dash, não existe solução para análise da Lightning do Bitcoin, muito menos para a criptomoeda Monero. Como eu já expliquei, a Lightning Network é a segunda camada do Bitcoin. Você cria canais e você pode transacionar entre os canais. Só que o canal final, vamos supor, eu tenho uma conta no MyChain de fora, sei lá, Binance. E a Binance tem uma conta com a Amazon, mas eu não tenho a conta na Amazon. Eu posso, através do canal da Binance, fazer a compra na Amazon, mas a Amazon não sabe que sou eu. Bom, no caso a loja vai saber porque eu vou dar meus dados, né? Mas se eu dar um dado terceiro, não vai saber se sou eu. Ou se eu for pagar outra pessoa, ou terceiro. Não tem como o terceiro saber porque ele vai ser um intermediário, não vai ser a pessoa final. E não vai dar para saber as rotas do canal. E por isso que é sempre bom isso aí na Lightning Network. No Bitcoin, eu sempre falo não reutilizar o mesmo endereço. Essas ferramentas de pesquisa e análise, que são exploradores de blocos, podem associar o seu IP a tal endereço. Tipo, se você pesquisa muito o endereço. Qual que é a solução? Gerar novos endereços cada vez que você vai receber. Com isso, diminui a chance de qualquer empresa de análise fazer um rastreamento das suas transações. Teoricamente, sair da exchange é praticamente impossível saber para qual carteira você enviou. Claro, se você envia muito para uma exchange ou outra do mesmo endereço, a exchange pode associar esse endereço a você. Mas aí tem que entrar com uma ação para poder pedir, quebra desse sigilo, investigação. Enfim, inclusive recentemente, voltando aqui a reportagem, tá? Inclusive, recentemente, o ISIS trocou o Bitcoin para o Monero para proteger a privacidade de doações da organização terrorista. Óbvio, isso aí é crime, né? Terrorismo tem que ser combatido. Não foi para isso que foram criadas as criptomoedas. As criptomoedas foram criadas exclusivamente para sair do sistema financeiro normal, das garras do governo, tá? Mas não para cometer crimes. Então, isso aí tem que ser bem explicado. Tanto de pirâmide financeira, igual ao terrorismo, né? Sequestro, qualquer outro tipo de crime, criptomoedas não foram criadas para isso. Foram criadas para interracionar sem o governo querer meter o bedelho. Só isso, tá? Inclusive, se você transformar em reais ou na moeda local, o governo vai saber. Então, a criptomoeda é vista até mesmo para o Ministério de Finanças Alemanha como mais perigosa e disruptiva que o Bitcoin. Por quem não conhece, o Monero é uma moeda privada, tá? Com a privacidade muito mais alta que o Bitcoin. Ela embaraça os endereços na hora de enviar. Ou então, seja, o terceiro que está recebendo não sabe quem enviou. Então, ela é muito usada na Darknet. E a Monero é o segundo par mais utilizado na BISC, né? A exchange descentralizada que eu já mostrei aqui no canal. No Brasil, a Monero ainda continua ganhando espaço. Recentemente, foi adicionada a corretora de origem chinesa chamada Nova DAX com o par real. Aí Deus falou, você tem, Monero? Eu tenho, mas tenho um pouquinho só. Meu interesse maior é no Bitcoin. Eu vou deixar essa reportagem na descrição do vídeo, tá? Como eu falei, eles estão procurando um jeito de rastrear, mas não vão conseguir. Quem tem Bitcoin e não é criminoso, fica tranquilo. Não vão atrás de você, tá? Claro, você pode proteger mais sua privacidade com uma carteira boa, com senha, ferramentas, então, passphrase. Ou seja, uma série de mecanismos de segurança para você ter a sua privacidade. Por isso que eu fiz o curso, né? Na verdade, foi o JR com o JP que estão ajudando, né? O JR criou o curso. Eu estou dando as aulas, fazendo, criando as aulas. Vão ser mais de 40 aulas, se não me engano, 50 aulas no total, tá? Mais de 80 horas de material de estudo com... Não é 80 horas de vídeo, tá? Eu não fiquei 80 horas gravando, você não vai ficar vendo minha cara 80 horas. Mas, enfim, tudo sobre a carteira da Trezor. Ou seja, Trezor One, Trezor T, as maneiras, as formas seguras de você ter a aposta das suas criptomoedas sem se arriscar, sem perder sua privacidade, os métodos de segurança, enfim. A gente está fazendo uma apanhada total para quem comprar na pré-venda. E o curso também vai estar disponível depois. Para quem comprou antes, a gente vai dar um desconto de 50%, tá? A gente só está finalizando e está em metateste já com excelentes feedbacks. Que bom que o pessoal está gostando. A gente está botando muito conteúdo. Vai ter as aulas de Thor, tá? Para quem quer saber como pesquisar essa transação anonimamente. Vai ter também a aula como você usar, né? Você navegar na Electron usando o Thor. Ou seja, para mascarar seu IP. Os servidores não saberem. Ou seja, tem muita coisa legal que vai ter lá. Inclusive passphrase, como você utilizar. Como você colocar a senha da forma correta. Da forma mais segura de você guardar essas palavras de recuperação. Enfim, tem um monte de coisa. Mas, como eu falei, isso só tem o intuito. Para as pessoas aprenderem a utilizar as criptomoedas da forma correta. Se você tem todo esse conhecimento, tem na internet. Tem no nosso blog, inclusive. Isso é um brinde para o pessoal comprar na pré-venda. Inclusive está agendado para agosto. Para a gente fazer os envios. Gente, o envio vai ser enviado. O envio do curso vai ser junto com a Trezor. A gente tem alguns beta-tertos agora. Foi enviado no e-mail de alguns compradores. Para se eles queriam testar, né? Dando o feedback para a gente. O feedback está sendo bem positivo. E a gente está terminando as aulas. Beleza? Então, vamos tentar rastrear. Mas fique tranquilo. Bitcoin. Você tem umas práticas de segurança. Não reutilizando o endereço. Não deixando exposto. Não falando que você tem Bitcoin. Isso aí são coisas que você tem que ter em mente. Comprou a criptomoeda. É igual um crofre. Você não fala que você tem cofre em casa. Você não fala que você tem Trezor. Você não fala que você tem Ledger. Enfim. Isso é uma medida de segurança que eu já falei aqui. E o povo deixa passar isso. Cara. Não pode. Você tem que ter a sua privacidade preservada. Seus dados. Enfim. Tem que tomar muito cuidado hoje em dia. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo. Dê um joinha. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Tá com isso aí. Mais ou menos. Eu vou tirar a barba. Mas só amanhã.